Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, DJ, eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Vai amaciando 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 Baile na comunidade foi lá no meio do povo Arrastei ela pro beco, ela me deu de novo Se você não dá, eu fico nervoso Eu fico nervoso VDS, bico Se você não dá, eu fico nervoso Fazer seu VDS, bico Fazer seu VDS, bico Fazer seu VDS, bico VDS, bico VDS, bico Eita, é a metade dos baile Só modelão Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, DJ, eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Vai amaciando Vai amaciando No torro Vai amaciando No torro Isso é só Isso é só Baile na comunidade foi lá no meio do povo Asdei ela pro beco, ela me deu de novo Se você não dá, eu fico nervoso Eu fico nervoso, eu fico nervoso Se você não dá, eu fico nervoso Se você não dá, eu fico nervoso Eu fico nervoso Mas esse é o VDSM 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 É o VDSM